Tá caindo A unção do céu aqui Tô sentindo, tô sentindo O poder de Deus em mim Já tem vaso transbordando Na presença de Jeová Isso é sinal que Deus já está nesse lugar O milagre em sua vida Hoje vai acontecer Porque Deus está presente E parabéns a você Quem chegou aqui chorando Vai sair daqui sorrindo Vem que o céu está aberto E a unção está caindo Mas tá caindo, tá caindo A unção do céu aqui Tô sentindo, tô sentindo O poder de Deus em mim Mas tá caindo, tá caindo A unção do céu aqui Tô sentindo, tô sentindo O poder de Deus em mim Irmão vai glorificando Que o milagre acontece Que o milagre acontece Manda a glória lá pra cima Que de cima a glória desce A vitória vem na mão Pois é Deus quem determina O inimigo cai no chão E você passar por cima Pede agora tua bênção Porque Deus está ouvindo Vem que o céu está aberto E a unção está caindo Mas tá caindo, tá caindo A unção do céu aqui Tô sentindo, tô sentindo O poder de Deus em mim Mas tá caindo, tá caindo A unção do céu aqui Tô sentindo, tô sentindo O poder de Deus em mim Hoje a chequina de Deus Aqui vai ser derramada Só quem não glorificar Não vai ser abençoado Mas quem entra no mistério Abençoado será Vai sair vitorioso Glorificando a Jeová Pede agora tua bênção Porque Deus está ouvindo Vem que o céu está aberto E a unção está caindo Mas tá caindo, tá caindo A unção do céu aqui Tô sentindo, tô sentindo O poder de Deus em mim Mas tá caindo, tá caindo A unção do céu aqui Tô sentindo, tô sentindo O poder de Deus em mim Mas tá caindo, tá caindo A unção do céu aqui Tô sentindo, tô sentindo o poder de Deus em mim Mas tá caindo, tá caindo a unção do céu aqui Tô sentindo, tô sentindo o poder de Deus em mim O poder de Deus em ti O poder de Deus em mim O poder de Deus em mim O poder de Deus em ti